Eu cansei de correr atrás de você De te mandar mensagem e não me responder Ligar diversas vezes e não me atender Cansei de amar você Chegou uma hora que o coração não aguenta Mas só o tempo cura e dá um novo rumo Agora não adianta querer me amar Hoje às seis da tarde eu vou casar Avisa ele que eu já esqueci tudo como ele pediu E que longe dele a minha vida seguiu Foi difícil aceitar Mas avisa ele que hoje eu vou casar E quando me pediu um tempo Bob eu esperei Mal sabe ele por quantas noites eu chorei Mas passou e vou confessar Hoje tô muito feliz com o outro em seu lugar Chegou uma hora que o coração não aguenta Mas só o tempo cura e dá um novo rumo Agora não adianta querer me amar Hoje às seis da tarde eu vou casar Avisa ele que eu já esqueci tudo como ele pediu E que longe dele a minha vida seguiu Foi difícil aceitar Foi difícil aceitar Mas avisa ele que hoje eu vou casar E quando me pediu um tempo Bob eu esperei Mal sabe ele por quantas noites eu chorei Mas passou e vou confessar Hoje tô muito feliz com o outro em seu lugar Mas passou e vou confessar Hoje tô muito feliz com o outro em seu lugar Hoje tô muito feliz com o outro em seu lugar Ou já quislica Hoje tô muito feliz com o outro em seu lugar Hoje tô muito feliz com o outro em seu lugar Hoje tô muito pensado